Minha gente, o CINOTÍCIAS de hoje recebe aqui o ambientalista Ernesto Galeotto, que tem percorrido toda a calha do Rio Doce, desde a tragédia que foi o rompimento das barragens da Samarco lá em Mariana. Ele está produzindo material, inclusive, que vai virar um documentário, um filme. Tudo bem, Ernesto? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Aliás, eu gostei aqui de Linhares, essa pista, esse aeroporto. Bacana. Quando desço ali, tem o cheiro de café. Tá certo, Ernesto. Já várias vezes você percorreu a calha do Rio Doce desde a tragédia, inclusive na primeira vez fazendo o inverso da Foz para a Nascente, e recentemente, nessa semana, novamente fez essa viagem. Dessa vez aqui eu fiz daqui da Foz para a Nascente, sim, lá em cima e de lá em cima aqui de novo. Eu fiz vice-versa. De novembro para cá, desde aquela tragédia, o que a gente pode dizer que mudou? O que você viu de diferente lá de cima, principalmente? O que eu vejo é o seguinte. Para mim, é claro, a água aqui melhorou. O aspecto, né, visual? O aspecto por cima. Certamente o resíduo disso ali está no solo. Deve estar lá embaixo. Agora, lá em cima, continua vermelho. E acho até que aqui não está mais vermelho, porque choveu pouco, então não tem água que vem correndo para trazer. Quando der, possivelmente, uma chuva forte, vai vermelhar mais um pouco ainda aqui. E no sobrevoo feito lá na região das barragens, o que você pôde ver lá do trabalho que tem sido feito pela Samarco? Já foi contido já, esse material? Está descendo ainda ou já foi contido ou não? Olha, a gente vai fazer uma análise ainda desse material, dessas imagens que a gente tem. Inclusive, vão ter oportunidade, é quem vê, dos seus telespectadores, vai ver uma imagem dessas, umas imagens. Eu acho que o risco, ele ainda existe, porque a gente não sabe como foi feita essa proteção anterior. Porque o que aconteceu é que desmoronou uma, mas tem outra do lado, que ela pode ser até maior do que a primeira que desmoronou. Então, se não for feito um trabalho profundo de segurança, de proteção, pode acontecer ainda de ter, esse ser apenas um aviso breve. Olha, aquilo... Tem mais para proibir aí. Tem mais. É, isso é um grande risco. Aliás, tivemos um susto recentemente, né? Graças a Deus, não tivemos um transbordamento total da barragem lá, mas enfim, fez por outra, esses sustos nos pegam aí de assalto. É evidente. Se por acaso, aquilo que aconteceu aquele dia, de dia, acontecesse de noite... Nossa, essa tragédia... A tragédia ia ser muito maior. Aí eu sempre digo, a sorte, as pessoas, o ser humano tem que andar com sorte. O que me preocupa nessas coisas, porque é uma coisa do Brasil, esse comportamento, não é uma pena, um desprivilégio de mineradoras daqui. São mineradoras em todo o território nacional, não só de minério, como de areia. Não tem o segundo processo, que é a recuperação de solo, que é a garantia da exploração. Exatamente. E eu acho que com essa lição, acredito eu que outras, porque Minas tem em torno de 400, vão ter que começar a se preocupar com essa situação. Eles estão vendo o que a empresa está passando. A Samarco, que é a autora ali do trabalho, não sei se é por trás, deve ter a Vale também, essas coisas lá. Mas eu tenho certeza que as licenças, se elas não foram 100% analisadas, do lado técnico da coisa. Você só pode fazer uma coisa quando você tem certeza que aquilo não causa dano a outros, que aquilo está seguro. O que acontece no Brasil, deixando um pouco de lado, é assim com tudo. É assim com o Cerrado em Minas Gerais, a substituição do Cerrado por Eucalipto. É assim os mineradores do Brasil inteiro. Eu sobrevoei a Amazônia. Eu achei lá também os mesmos problemas. E aliás, eu fui voar no sábado. Aluguei um avião lá, porque eu estava num avião de carreira. Aluguei o avião, botei a Nilza Felizarra, que é a bióloga, vai estar presente hoje aqui. Dentro do avião, eu disse, vou embora. Eu pedi para o cara, eu queria voar duas horas ali. Me leva nos lados mais polêmicos. Nós estávamos voando. Eu não sei que Lulinha que ele quis dizer. Olha, esta fazenda aqui é do Lulinha. Bom, aí depois chegamos nas minerações. Na exploração de eles, de eles, de tudo. E aí, eu rodei em cima, eu acho que eles viram e disseram, não, continua aqui, que eu quis fazer a imagem perfeita. E eu rodei aquilo três vezes. Na segunda-feira, eu voltei lá, em Belém do Pará, para entrevistar o piloto. Ele tem 32 anos que pilota lá. Ele disse assim, ia, Ernesto, não vai dar hoje para voltar, porque já veio uma ordem proibindo. Por se tratar de área de segurança nacional. Não pode. Pois é. Ernesto, voltando aqui à questão do Rio Doce. Muito se fala que o nosso rio está morto, né? Você, inclusive, chegou a recolher alguns exemplares, alguns peixes e pediu para se fazer, por conta própria, de maneira alternativa, uma análise desses peixes. Essa análise já ficou pronta? E, na sua opinião, o Rio Doce ainda tem jeito? A natureza é tão sábia, tão forte, persistente, pelo lado positivo, que ela ensina a nós, seres humanos, a aprender a educação no meio do caminho. Eu acho que no futuro sempre vai ficar um pouco desse resíduo fundo. Isso vai demorar tempo para sair. O que eu percebi, os peixes que eu levei para o Rio, para a URF, está sendo analisado em três universidades. Eu levei o cascudo, o majuba, que vem lá do mar para dentro, e o bagre. Entendi. Só que agora, está chegando hoje as duas biólogas... E vai trazer esse resultado. Está trazendo hoje uma metade do resultado, tem um outro e vai demorar um pouco mais. Pois é, muita curiosidade, porque a gente tem muitos resultados oficiais, né? Até eu me preocupei com o lado, será que dá para comer esse peixe lá? Pensando nesses ribirinhas que tem, então eu por isso tomei essa iniciativa. Como há uma consideração pelo nosso trabalho, junto a essas universidades, que vira e mexe, a gente precisa. Às vezes um estudo de plantas, às vezes um estudo de insetos, às vezes um estudo de peixe. Isso tem que haver essa... E é um contraponto também ao que se coloca... O que eles vão ajudar a gente, a gente ajuda eles. Claro. Sem dúvida. Agora, a majuba não tem mercúrio nenhum, isso eu já sei. Olha, que boa, boa notícia. Mercúrio não tem. Pode ficar tranquilo que essa sai... Até porque o resultado, o teste foi feito dela, lá na hora, uma hora e meia depois eu estava com o resultado. Então a majuba não tem... Mercúrio. Mercúrio. Isso, está sábio. E é muito consumido, a majuba. É, que bom, é um peixinho gostoso, você come ele inteiro, né? Doce, não. Agora, elas vão levar mais uma qualidade de... De peixe. De outras, uma quantidade maior. Universo maior para... Exatamente. E eu, agora subindo o rio, como eu fiz aéreo, vou subir de carro junto com a equipe e vou pegar peixe em 4, 5 lugares do rio. Lugares diferentes para fazer. Diferente para levar também. Sim, sim, claro. Quando disser, olha, está garantido, o laudo, é claro que a universidade vai dar, o pessoal pode ou comer ou não comer nunca mais. É, que bom, né? Bom, e o encontro de vocês é na noite desta sexta-feira no Teatro Nisse Avanza, no centro da cidade, né? Esse trabalho feito pelo Laboratório do Rio vai ser divulgado lá, né? O resultado e depois, claro... Ah, eu vou subir imagem, inclusive, do rio. E nós da imprensa vamos repercutir também o resultado, uma análise alternativa, uma análise neutra, né? Do que as análises fornecidas aí pela Samarca e também pelos órgãos oficiais. Você é bastante engajado na questão ambiental, vem acompanhado há muitos anos aí. Já tinha ouvido falar de uma tragédia tão grande quanto esta, Ernesto? Eu considero essa a maior tragédia do país. Por se tratar de uma tragédia num momento difícil, num local horrível, com tantas pessoas inocentes que moram ali na cara do olho, como se diz, né? Logo embaixo, eu estava olhando as imagens agora, é uma muretazinha que segurava aquilo, né? Era uma questão de você atravessar duas ruas dessas, você estava dentro da reprensa. Você acha que a própria empresa subestimou também isso, ou não deu muita importância para essa situação? Eu acho que esse país está sendo passado a limpo. Eu, sempre que eu falo, quero agradecer um grupo chamado Todos Lava Jato. A melhor coisa que podia acontecer para esse país, para começar a botar as coisas no seu devido lugar. Porque nada era levado a sério. O país, eu estou dizendo Lava Jato porque tudo era assim, não, a maioria das coisas acontecem. Eu não vou dizer tudo, a maioria. Ah, e quanto que sobra o meu cachê, para a minha campanha, para o meu negócio, para não sei o quê? O resto fica para depois, né? E quem está na frente que se dane. Então, se de fato tivesse sido feito uma coisa certa e correta, aliás, a denúncia de um cara que foi engenheiro daquilo, que ele foi até, eu acho, demitido, que ele disse isso não... Tinha que fazer um arco mais, o mais barato é dispensar o funcionário, né? Pois é, com certeza. Eu vou dizer mais, quando aconteceu, isso é bom, nós estamos aqui no bate-papo, porque interessa o Brasil. Quando houve aquele vazamento de gasodulto na Baía da Guanabara, eu fui convidado pelas três forças armadas para eu voar no helicóptero deles para fazer o levantamento. Foi em 2000, não sei se você lembra disso. Sim, claro. Entrou dez vezes, mil por cem a mais do que eles anunciaram, de gasodulto, que é um óleo bruto, dentro da Baía da Guanabara. Ela já é massacrada, ela já é uma... Poluída de todo jeito. E a Petrobras foi multada em 300 e poucos milhões, que o dinheiro seria para lá. E que lá no final, nada disso foi pago, foi recolhido. Quando chegou um dia, ah, não, a justiça deu, ganha de causa. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso. E continua esse resíduo na Baía da Guanabara, o fundo. Até hoje, né? Eles não retiraram 15, 20%. Foi bom você tocar nesse assunto, Ernesto, porque tem um acordo entre o governo federal, né? Aí via a Justiça, Ministério Público acompanhando, e a Samarco, que determinou a criação de um fundo de recuperação, de tantos milhões aí, não lembro agora a cifra, e recuperação ao longo de alguns anos da Bacia do Rio Doce, com supervisão de um conselho gestor, aqui a gente tem representante nesse conselho também, para fiscalizar ali a aplicação desse dinheiro. Você acha que isso pode funcionar? Vai mesmo ser efetivado? Eu fico numa hipótese da seguinte forma, nós temos que analisar isso. Se houver um órgão não governamental, escolhido um conselho sério, e com destinação séria, e que seja o Ministério Público Fiscal, eu acredito que seria bom. Porque às vezes, as multas bilionárias, elas vão para outro destino e não resolvem o problema local. Só faz de conta, né? Exatamente. Essa novela a gente já viu. É como diz, vale a pena ver de novo, né? Então, eu vejo assim. Se, veja bem, primeiro não, devia ter acontecido. Claro. Claro. Se não acontecesse, eu nem estaria aqui conversando contigo, né, Carlos? Não por esse motivo, né? O Marinho, que está aqui, não teria conhecido sua figura. Mas, se fizesse uma coisa séria, eu acho que sim. Aliás, eu acho que é obrigação. Sim, claro. É dever de casa para você ter. Consertar o que errou, né? É evidente. Agora, é aquela. Não, mas por que vou taxar 20 bilhões, não sei quantos bilhões, que lá no final, não vão ser pagos? E se forem pagos? Não vai para o Rio Doce. Não vem para o Rio Doce, não vem para ninguém. Vem para o Rio Doce. Você acha que os comitês de bacia e de droga, a gente tem o CBH Rio Doce aqui, você acha que eles também podem contribuir, né? Nessa cobrança e fiscalização? Eu acho que a partir do momento que você instala um comitê, ou você tem ele a sério, ou então desmancha o comitê. O comitê é para fazer exatamente, fiscalizar as coisas do seu lugar. E cobrar, né? É cobrar e dirigir e participar. Eu conheço muito o comitê de bacias do Velho Chico. Eu fiz o filme Mico Leão Vador e a Sona Velho Chico. O grande Rio São Francisco. É. Eu sou apaixonado por aquele Rio. Antes que ele mora também, se bobear, ele está diminuindo cada vez mais. Não só o trecho daquele da novela, né? O Rio como um todo. Exatamente. Até a novela se inspirou em cima disso que foi para o ar na própria TV, na Globo News. E eles acharam aquilo, até eles estavam editando e diziam assim, esse é o Rio do Galhoto. Não é meu, não é. É de cinco estados. Verdade. Então, tem um comitê de bacia lá, que parece, tipo, o presidente é um dos caras que eu conheço muito, eu sempre fiz um cara pé atrás com isso. Mas eu tive a oportunidade que nós fizemos todo o Rio, fizemos a réplica de novo do Rio, fizemos a tréplica. Olha só. Então, três vezes. Três vezes. O Rio, São Francisco, a gente tem inventário como nós vamos ter aqui do Rio Doce. Quem quiser saber amanhã ou depois como é que está o Rio Doce, a hora que tem o mínimo detalhe antes dele. Está ali no documentário. Aliás, falando do documentário, tem prazo para ele ficar pronto? Como é que está sendo o trabalho aí? Eu espero que, como tem um festival de cinema lá de Penedos, que eu tinha um outro filme pronto para levar e não vou dar prioridade ao Rio Doce. Está vendo? Então, tem que estar pronto antes. Está sendo. É um documentário que interessa muito, interessa aos brasileiros. E boa parte do mundo. Exatamente. Eu dei uma entrevista em uma TV alemã. Eu cedi umas imagens aéreas. Aí, eu fiz a entrevista e disse, não, mas pera aí, leva essas imagens aéreas aqui do Fragrante, quando aconteceu. Aí, eles queriam me pagar, eu digo, não. Vocês estão aqui para divulgar uma coisa que precisa ser divulgada. É custo zero. Mobilizar mesmo, né? É, porque eu estou acostumado, o que lá o cara faz, paga, é o Néstor. Não, não. Eu estou aqui para... Algo incomum para nós brasileiros, né? Exatamente. Mas, Néstor, quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Agradecer também a Josmarie, né? Que intermediou, o trouxe aqui para conversar com a gente. A Josmarie tem um trabalho bacana aí. Acabou de editar o seu livro, né? A vovó Malique e o Rio Doce, a história dela, essa fusão. Aí, ela foi feliz, a Josmarie, quando eu vi assim, aquela coisa colorida, aquela capinha da ponte ali, né? É, da ponte de Ituridária. Aliás, lá em Cabo Frio, divisa um casimeiro, tem uma ponte assim, uma caída e outra viva. Sim. Funciona. Os requisitos da história lá. E eu precisava fazer uma... O viragueiro daqui, de repente, eu estou lá no hotel. Quem que você encontra? Não, eu vi em cima do barco, um negócio dela, disse, eu quero falar com essa senhora. Aí, o pessoal me botou em contato, foi bosta. E fez uma entrevista, né? Ernesto, muito obrigado pela sua presença com o nosso Telejornal. Eu agradeço e quero dizer a vocês que fiquei feliz, eu falei sempre... Porque a gente faz uma parte. Vocês, da mídia, que faz a outra. Que leva para dentro das casas. É, o nosso papel, né? Porque não adianta nada a gente fazer e engavetar. Eu tenho lá um monte de projetos, mas isso aqui tem que sair. Tem que ir para algum lugar. Temos que divulgar, propagar isso, né? Temos que divulgar, evidente. Tá certo. Ernesto, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, viu? Obrigado. Agradeço muito e gostei da cidadezinha daqui. Vira e mexe de cabo frio aqui, são três horas de voozinho direto. Quem bebeu dessa água, toma cuidado, hein? Valeu, então, obrigado. Continue conosco aqui. Minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco. Enviar sugestões para o número do WhatsApp que está aí, para mandar vídeo, foto e sugestões. 998-50-6060. Todo o nosso conteúdo, esta entrevista, você pode também rever nas redes sociais. Facebook.com.br, TV Sin Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho